Boa tarde, acabou de chegar agora em Terras Brasileis o P39 que é a Era Cobra da Arma Hobby na escala 172 e eu posso falar o seguinte, esse kit é maravilhoso como todos os kits da Era da Arma Hobby 5 versões para fazer, o último um polaco e esse segundo que eu achei muito legal aqui uma versão aqui do Devastating Devils, muito bacana, talvez eu faça isso aqui eu já dei uma olhada rápida aqui, o manual de montagem vem com 3 bolinhas para fazer o peso de contrapeso para ele não virar um tailseater, então ele vai ficar sentadinho, vai ficar na posição certinha vem com as máscaras, o canopy das rodinhas, uma folha de decal muito bacana e olha o nível de detalhamento desse kit, eu chego à conclusão, olhando a qualidade das peças atenção aos detalhes que a Arma Hobby está fazendo, eu chego à seguinte conclusão se for Arma Hobby, pode comprar de olho fechado tem opções também de fazer o armamento debaixo das asas interessantíssimo aqui, olha todo o mecanismo de retração da bequilha do trem de pouso muito legal, vou mostrar as peças, a qualidade de injeção da peça é uma coisa impressionante vou dar uma passada rápida aqui, essa aqui é a versão que eu falei, Sky Blue por baixo por cima uma areia, segundo isso aqui operou nas Ilhas Gilbert, não faço nem ideia onde fica isso, fica no final de 1943, versão muito bacana por sinal, uma versão francese, uma versão americana e a última como eu tinha falado, uma versão polaca, aqui estão as bolinhas de contrapeso para o bichinho não ficar sentado na traseira dele, isso aqui é fantástico, olha aqui a espessura certinha como deveria ser, não sei se isso vai conseguir pegar, acho que talvez pegue está vendo aqui, os escapamentos estão furadinhos, dá para ver aqui, está furadinho o lugar onde coloca as três bolinhas de contrapeso olha isto aqui parece que todos os rebites foram contados e colocados nesse avião muito, muito bacana, é um kit que pode comprar de olho fechado, para quem gosta de kit 172 é mandatório olha isto aqui qualidade de injeção fantástica caixa de trem de pouso nível de detalhes que os caras conseguiram fazer na injeção, olha o interior do avião com a portinha, né, as transparências bem cristalina, não vem nenhum problema, e aqui como eu falei aqui ó, as máscaras vem a máscara para a rodinha do trem de pouso principal e as folhas de decais, decais brilhantes é isso aí, arma hobby P39 172 pode comprar de olho fechado eu recomendo tchau